Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui às orientações para inscrição das propostas, nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês como é feito o cadastro da equipe. É bem simples, como vocês vão perceber. Então, após a aba caracterização dos beneficiários, que nós apresentamos no vídeo anterior, nós temos a aba equipe. Então, aqui na equipe vocês vão perceber que o coordenador ou coordenadora da proposta já estará automaticamente inscrito na equipe. Então, nós agora temos que adicionar os demais servidores, colaboradores externos ou estudantes que farão parte desse grupo extensionista. Então, nós vamos começar aqui pelo servidor, no botão adicionar servidor. Ao clicar no botão, aparecerá essa tela. E aqui vocês vão indicar não, porque nenhum dos servidores participaram da proposta como bolsista. Esse edital não prevê pagamento de bolsa para os servidores. Aqui nós vamos colocar, então, a carga horária semanal que os servidores irão desenvolver durante o projeto. Nesse caso aqui eu vou exemplificar para a carga horária de 8 horas. E aqui na opção participante, aparecerá a lista de todos os servidores do IFG. Se vocês escreverem o nome aqui do servidor, nesse caso aqui eu vou pegar como exemplo a professora Lilian, já aparecerá o nome do servidor com a sua matrícula. E aqui nós vamos indicar a data de entrada do servidor no projeto. Nesse caso específico aqui, vou colocar todos os servidores a partir do dia 1º de agosto. Feito isso, clique em salvar e a servidora já vai estar aqui compondo a equipe. Se tiver mais de um servidor na equipe, vocês farão o mesmo procedimento. Para os estudantes, nós vamos em adicionar aluno. A tela é muito parecida com a anterior, então aqui vocês terão a opção de indicar se esse aluno é bolsista ou não. Nesse caso vamos deixar como bolsista uma carga horária aqui de 6 horas semanais. Vocês percebem que aqui tem a mesma opção de indicar o nome do aluno. Vou pegar uma aluna aqui do mestrado, que também é docente da instituição, como exemplo. A data de entrada vou indicar aqui a partir do dia 1º de setembro. E a carga horária total da extensão, nesse caso aqui, será de 42 horas. Eu vou clicar em salvar e vocês vão perceber aqui que vai aparecer um erro no sistema. Recentemente o módulo foi atualizado e essa inconsistência persiste. Então, ao fazer isso, vocês vão já identificar o erro, então vocês vão clicar aqui no fechar, vão retornar lá na página em adicionar aluno. Só que agora vocês vão preencher com os mesmos dados, mas vão clicar aqui nessa janelinha, indicar o aluno posteriormente. Ao fazer isso e colocar a carga horária final, o sistema registrará aqui o aluno para que nós possamos indicá-lo futuramente. A equipe de tecnologia da informação da reitoria já está trabalhando nessa inconsistência. Nós esperamos que ela seja superada a tempo, mas caso não seja no futuro, após avaliação das propostas, é possível voltar aqui nessa aba, editar e inserir o estudante que fará parte da equipe. No caso do colaborador externo, o procedimento é o mesmo. A diferença é que a GPEX do campus terá que fazer um pré-cadastro desse colaborador externo. Então, vocês terão duas opções. Vocês poderão fazer o cadastro desse colaborador externo futuramente, ou seja, depois de todo o processo, a proposta foi aprovada, e aí vocês querem cadastrar formalmente o colaborador externo aqui, seja um egresso, seja alguém da própria comunidade. Então, vocês vão procurar a GPEX, a GPEX vai fazer um pré-cadastro com os dados desse participante, e aí ele surgirá aqui nesse banco de dados. Quando vocês clicarem em escolha uma opção e digitar o nome do participante, ele aparecerá aqui. Então, para inserção de um colaborador externo, é necessário esse pré-cadastro, tudo bem? Então, as GPEX farão esse pré-cadastro para que vocês possam inscrever o participante. Aí fica a critério de cada coordenador de proposta. Vocês podem conversar com a GPEX para inserir já no ato da submissão, ou vocês podem fazer a opção de inscrever um membro da comunidade externa após esse processo seletivo, e caso a proposta seja aprovada e contemplada com o recurso, vocês poderão inserir posteriormente. Tá certo? Então, os campos são muito simples, o colaborador externo pode ser bolsista, vocês vão indicar a carga horária e a data de entrada, ou seja, quando ele vai iniciar no projeto, pensando no período que ele vai iniciar o trabalho para fazer jus ao recebimento da bolsa. Então, é bem simples, como vocês podem ver, a formação da equipe. Infelizmente, nós tivemos essa pequena inconsistência em relação ao estudante, mas que em breve iremos corrigi-la. Então, é isso. Finalizo aqui o vídeo e desejo para vocês uma ótima inscrição de trabalho.